Olá, crianças! Eu sou a Tia Lília e este aqui é o meu amigo Bento. Oi, crianças! E esta é a Tilde. Oi, crianças! Cadê as crianças? Estão ali, do outro lado da telinha, vendo a gente igual televisão. Tia Lília, eu não gosto disso. Ô, Tia Lília, estrica pra ela, Tia Lília, que quando a gente não pode se reunir, é só assim que a gente chega a ter as crianças. É, Tia Lília. Isso mesmo, Tilde. Enquanto a gente não pode ter as crianças conosco, nós podemos ir a ter as crianças por esse instrumento, por esse meio, online, por meio de vídeos, por meio de gravação. Mas eu queria ver. Ah, eu também, eu queria ver as crianças, mas é tão bom saber que elas estão vendo a gente, não é legal? Eu gosto, eu gosto muito de saber que elas estão me vendo. Oi, olha eu aqui. Também não precisa ser exibido, tá mesmo? Ô, Tia Lília, mas eu não gosto desse negócio, que eu tô ouvindo um monte de coisa na minha frente, menos criança. Ah, mas olha só, não é legal a gente saber que elas estão lá vendo a gente? Mas olha só, menos. Ué, você não gosta que elas te vejam? Eu gosto, mas eu gosto de ver as crianças. Vai chegar a hora que você verá. E eu gosto de saber que elas estão me olhando. Oi, eu estou aqui. Bem, menos, menos, tá? Mas eu quero cantar. Então dá, pode cantar pra ela. Eu também quero cantar. Tá bom, então vamos cantar. Eu vou cantar essa. É do sorrir, sorrir, sorrir. É do sorrir, sorrir, sorrir. É do soltar uma gargalhada. Legal. É bom sorrir mesmo. Sabia que sorrir faz muito bem? Quem sorrir bastante tem menos rugas. Sério? Aham. Porque quando você sorrir, você veste com muitos músculos faciais. Ah, se eu fosse criança, eu ia querer viver sorrindo. É, então, e você vai cantar o quê? Eu vou cantar. É do sorrir, sorrir, sorrir. É do sorrir, sorrir, sorrir. Mas essa fui eu que cantei, tio. De cantar outra. Tia Lília, o que eu vou cantar? Ué, tem tanta coisa que você pode cantar. Ah, já sei. Vou cantar essa, ó. É do... É do o quê? Nossa, mas tem tanta coisa. É do dormir. Mas essa é que eu vou cantar. Tá bom. E você, tio, vai cantar o quê? Ah, eu vou cantar. É do comer. Mas o neco não come. Ah, mas eu como. As crianças comem. O que vocês comem? Frutas, legumes, verduras, cereais, pizzas, hambúrguer, sopas, churrasco. Nossa, vocês comem isso tudo? E como que você não tá gorda, tia Lília? Ué, mas eu como. Não como muito, mas eu como de tudo, um pouquinho. E é do? É muito gostoso. As crianças gostam de comer. Do neco não come, viu, crianças? É, do neco não come. Senão, suja a gente todinho. É, e não tem como fazer digestão. Digestão? É, o estômago. Pra onde vai a comida? Aí faz a digestão e a comida sai de novo. Em forma de fibras. Ah, fibras de cocô. É, mas não precisa, porque as crianças sabem. E líquido de xixi. É, também as crianças sabem disso, que é muito importante. Fazer xixi, fazer cocô. Mas tem o lugar certo e a hora certa. Ah, tá bom. Então, eu vou cantar essa. Qual que você vai cantar? É, do, co, der, co, der, co, der. É, do, co, der, co, der, co, der. Melhor é dar uma gargalhada. Ah, 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 ah. Muito bem. E você vai cantar o que, Beto? É, do, do, ri, do, ri, do, ri. É, do, ri, do, ri, do, ri, do, ri. É, do, soltar o agulho do ro, 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 ro. E boneco dorme muito, né, criança? Os bonecos só vivem dormindo dentro da caixa, criança. É, eles têm a caixa deles. Eles ficam dormindo lá dentro. Mas eu queria fazer outras coisas. Eu sei, tio, de que você está impaciente, que você quer ver as crianças, que você quer sair, que você quer ir para as escolas, que você quer fazer suas visitas. Mas vai chegar a hora, tá bom? Então, enquanto isso, vamos sorrir. Sorrir, sorrir, sorrir. Porque isso faz bem, ok? Um beijo para vocês. Então, crianças, após ouvirmos a Tia Lilia e seus bonecos, Bento e Tilde, nós queremos ouvir. E você? Qual é a brincadeira que deixa você feliz? Qual é a brincadeira ou brinquedo que faz você sorrir? Conta aí para a gente. Fotografe, grava um vídeo, conte aí para a sua professora. Compartilhe o que deixa você bem feliz. Sou criança, eu gosto mesmo é de brincar.